No tag de volta e galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre Marcelo Groi, isso mesmo, o goleiro deve ser vendido pelo Alitreide, porque o Alitreide contratou um goleiro novo, vamos falar sobre isso e o Grêmio está de olho e deseja o goleiro, isso mesmo, vamos falar sobre ele agora, Marcelo Groi, mas antes quero falar pra vocês da aposta ganha, tá galera, vamos nos cadastrar aí na aposta ganha pra fortalecer, porque eles te dão aí 5 pila, só de vocês se cadastrarem, exatamente mano, te cadastrou, tu ganha 5 reais pra poder brincar, vai lá irmão, te cadastra, primeiro link no comentário fixado ou no QR Code, faz tua fézinha por lá, faz tua aposta, lá tem cashout, tem as maiores cotações e também o saque é rápido via Pix, né, muito rápido e por favor irmão, vai lá e te cadastra, porque eu preciso bater uma meta por lá de cadastros e vocês podem me ajudar, ah não tem, mas eu não vou jogar, mano, vai lá e te cadastra, tu já vai ganhar 5 pila pra tu brincar por lá e não precisa nem jogar se tu não quiser, mas vai lá pra me ajudar pra fortalecer, beleza? Posso contar contigo? Tamo junto, já deixa o like e se inscreve aqui no canal também, que a gente vai falar agora sobre Marcelo Groi, beleza? Seguinte, gurizada, seguinte, Marcelo Groi é a pauta do momento, é ele, o jogador pode ser o grande impacto que a gente precisava aí pra uma saída de Soares, claro que não pro lugar de Soares, obviamente, mas é um grande nome que poderia vir para o Grêmio, Mas peraí, Noteg, recapitulo, o que que tá acontecendo? Por que o Groi agora? Que história é essa do Marcelo Groi? Vamos lá, nos bastidores tem uma, está rolando que o Grêmio deve buscar o Marcelo Groi, por quê? Porque o Al-Itirad, o time atual do Marcelo Groi, acertou a compra do goleiro Abdullah Almayouf, que pertencia ao Al-Rilau, o time do Michael, isso mesmo, o Abdullah Almayouf do Al-Rilau, é o novo goleiro do Al-Itirad, com isso, Marcelo Groi deve perder espaço na equipe, Que já vinha sendo comentado que ele seria vendido, que ele seria descartado, então, o Grêmio monitora essa situação e deve ir atrás para tentar a contratação do ídolo, do nosso imortal, atualmente, o Grêmio tá aí com o Grando e também o Kaique, que vai ganhar uma chance agora contra o Cuiabá, Mas, obviamente, nenhum dos dois chega próximo do nível de Marcelo Groi. Então, o Grêmio deve tentar a sua contratação, é o que se diz nos bastidores, e é o que pode acontecer com essa possível saída dele lá do Al-Itirad. Vai ter uma conversa, inclusive, o Al-Guerra já foi questionado sobre isso, né, numa entrevista lá no CNN Sports, onde ele revelou que em 2024, né, o Grêmio vai atrás de um grande nome, Por conta da saída do Soares, um nome de impacto, um nome, né, aquele nome pra, pra colocar o ânimo de novo na torcida gremista, e um nome como Marcelo Groi. Pô, irmão, vamos lá, ajuda, e ajuda muito, cara, ajuda muito ao Grêmio ter de novo aquele ânimo, né, aquele ânimo para estar de volta aí a um patamar de craque no time. Então, Marcelo Groi, por mais que seja goleiro, seria esse grande nome. Galera, deixa o like, te inscreve no canal e vai na aposta ganha, tá aí o link no comentário fixado e também no QR Code na tela, ó, só ir lá, te cadastrar, Tu tem que ter mais de 18 anos, tá, mas te cadastrou, já ganha 5 pila. Valeu, falou, e até o próximo vídeo. Fui!